Longe de você Pra mim nada existe, é grande a solidão Sinto uma vontade louca De beijar tua boca e tocar tuas mãos Saiba que eu estou sozinho Sem o teu carinho, sem a tua proteção Vem amor que estou morrendo Eu estou querendo seu coração Eu sei que você me ama Eu sei que você me ama Longe de você eu sou triste Pra mim nada existe, é grande a solidão Sinto uma vontade louca De beijar tua boca e tocar suas mãos Saiba que eu estou sozinho Sem o teu carinho, sem a tua proteção Vem amor que estou morrendo Eu estou querendo seu coração Eu sei que você me ama 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 Eu sei que você me ama